Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o bairro, só de tênis no pé Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é tão...